Vocês não devem estar entendendo nada, a Laís Bianchesi vai dizer assim em um minuto, lutou meses pra morar no Rio de Janeiro e agora ela deu a louca e voltou pra Londrina. O que que aconteceu? Gente, vou falar pra vocês, eu não gosto de me prender, tipo, ai eu moro em Londrina, eu moro no Rio, eu moro em São Paulo, na realidade eu falo que eu sou do mundo, eu sei que é meio brega falar isso, mas assim, eu tenho a casa dos meus pais em Londrina, tenho meu apartamento em São Paulo e quando eu precisar, no Rio também tem onde ficar, eu decidi abrir mão do apartamento lá, porque eu decidi nesse momento da minha vida estar mais aqui em Londrina por conta da minha família, da minha avó já falei pra vocês que, enfim, ela tem os problemas de saúde dela, meu pai também, é assim, essa decisão de estar mais presente aqui em Londrina não afeta a qualidade do meu trabalho, não muda em nada em relação aos meus lançamentos, as minhas músicas e tal, até porque eu também posso viajar, resolver as coisas e voltar pra cá mas é mais uma decisão que afeta a minha qualidade de vida, é algo que eu tô priorizando cada vez mais, a gente vai ficando velho, nós vamos ficando com esses pensamentos, né quero estar perto da minha família, quero ter uma vida mais estável, eu tô focada em crescer profissionalmente, óbvio, mas eu também eu penso muito no meu desenvolvimento pessoal, emocional, espiritual, tipo, isso pra mim é um combo, sabe? a gente tem que ser o 360, assim, e eu vivo muito isso, sabe? Então, estar aqui me dá essa estabilidade, eu tô perto das pessoas que eu amo e eu acho que talvez isso reflita até no meu trabalho também Mas assim, falando as claras, eu acho que vocês nem vão reparar tanto essa mudança, porque eu acredito que é algo mais da minha vida pessoal mesmo de estar aqui em Londrina com a minha família e tal, vocês vão ver eles mais nos stories, né? o Milo vai ficar com o Gucci, não vai ter jeito, não vai separar os irmões, os irmões não vão ser separados mas, é, no geral, segue o plano, inclusive tá vendo uma música nova aí, e eu não vou falar com quem, mas vocês vão gostar pra falar, eu tô desocupando meu quarto, por isso que eu tô doando os ursinhos e a gente levou pra creche, né? porque eu preciso trazer meu homestúdio pra cá então, gente, vamos cada um cuidar dos seus ursos? cada um cuidar dos seus ursos? não precisa ficar mandando aqui em direct e falando, ah, tá doando, não sei cada um sabe que dou, né? Obrigada